O terreno próximo ao Espaço Vida está sendo preparado para receber a construção da quadra poliesportiva coberta do Colégio Comercial. Essa quadra também beneficiará esse espaço aqui para os alunos de educação especial, como a todas as outras escolas que porventura necessitem uma quadra coberta, bem localizada, tanto essa como a da Escola Assista Tobriã, e para beneficiar de uma maneira geral a toda a população. O prefeito Elias Lira assinou a ordem de serviço. As obras devem ficar prontas no prazo de seis meses. Feito um trabalho, é um feito trabalho com projeto, é um trabalho que a gente faz fazendo uma visão para que realmente as coisas andem no seu indivíduo lugar. Esta é a segunda quadra coberta construída. A primeira foi da Escola Assista Tobriã e já tem previsão para a construção do terceiro espaço para a prática de esportes. Estamos indo a Pirituba para dar ordem de serviço para construir também uma quadra em Pirituba. Em Pirituba também a gente está construindo a escola com duas salas de aula e a ANT também já terminei a construção de um campo. E o povo de Pirituba, os peladeiros mesmo, vamos dizer, eles não poderiam ficar sem o campo para eles jogarem. Se eu for dizer a vocês o que eu vou começar em Vitória, o que eu vou construir em Vitória, até o dia 31 de dezembro, vocês podem até não acreditar, mas vocês vão ver, não vou deixar de trabalhar. Vou trabalhar até o dia 31 de dezembro, contando com o apoio de vocês, que eu fui eleito para isso. Vou deixar de ser perfeito, mas não vou deixar de ser a linha minha, filho dessa terra, e eu vou e de parar. Então, Jantona, muito obrigado. Tchau.